Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. O painel, hora retomado, foi de férias de 15 de julho a 1 de setembro. Não vou falar das minhas férias. Só as julguei merecidíssimas por levar uma vida de trabalho. E da vida de cada um, só cada um dela sabe. Pesa embora eventuais sinais de uma aparente boa vida, tão ajeito de quem a vê, à sua maneira, e não enxerga mais do que um palmo à frente do nariz, que narizes e palmos, também por cá, usar e para todos os gostos. Consulei-me, como habitualmente, com a minha família, sobretudo com os meus netinhos, quatro queridos. A quem dedico tudo, também as minhas crónicas. Ajeito do Miguel Esteves Cardoso, que escreve como ninguém o amor e a vida. A maior parte das vezes, sem sair de sua casa e ou dos seus. Não seria o homem vertical, a que os meus massacrados ouvintes já se habituaram, se aqui e agora não dissesse que esteve por um fio a continuação da minha modesta intervenção no painel, que gostosamente abracei, por privilegiado convite a Rádio Lafões. Todavia aguardo, com atenção, o desenrolar das coisas, principalmente de manhas, artimanhas, táticas, estratégias, etc, etc. Vou notando tudo um pouco, neste ambiente que bem conheço, e tenho a obrigação de conhecer cada vez melhor. De facto, o que mais me vem preocupando é uma clara passividade da sociedade em geral, mas também, em especial, da São Pedreiro, que mais e melhor conheço, faça uma certa versão moderna do fascismo, em que poderes ocultos assumem relevância na avaliação dos mais afoitos e críticos, através de uma inimaginável devassa da privacidade, assim se ainda usando a incompetência e a formação de grupos, a invasão dos modos de estar na vida alheias. E isto, quando ainda por cima, nos pomos a pensar como era bem larga a porta da democracia, na altura em que a todos preocupava a guerra, a falta de liberdade, a censura e a prisão, muito mais gente passava por aquela porta que abriu o abrigo. Hoje, a crise é patente e os valores, sagrados valores, são vilipendiados e estreitando-se a porta, porque já há portas de grupos, de malfeitores, daqueles que apontam por conveniência quem se insurge contra as injustiças, contra as desigualdades. São os porreiraços, inscritos ou militantes, em clubes do nacional porreirismo, dos advindos dos lobbies, da maçonaria e das suas lojas, da opus-dei e até dos gays. E, à sua maneira, obviamente perversa, lá vão inquistando a democracia, substituindo-a ou subjuando-a aos poderes ocultos de grupo ou de grupos. Não aceitam críticas, e os críticos, os democratas, é que hão de arrepiar caminho. Aqui, os invasores não são reprimidos, nem expulsos, são acolhidos, aceitos, adorados. Lembrar-se-ão, e eu lembrar-vos-em, de que o PS conselhio, mais dividido do que a divisão nacional operada, o que se pretende, em nota, é lançar a ideia de um ganhador no seio do partido, para que a nossa gente amanhã vote em quem ganhou no partido, e não em quem deveria, ou deverá ganhar, por fazer, ou por ter feito. Parece mais incomodado com as críticas e a voz dos democratas, em colume no reduzido rol visado, do que nos problemas de uma alternância governativa, que não de qualquer alternativa política. E estarão com quem ganhar. Aliás, vem a propósito, um escrito na pedra, do Mark Twain. Se agarrares num cão esfomeado, e lhe deres de comer, ele não te morde. Esta é a principal diferença, entre um cão e certos homens. Ora, só porque pretendo, neste painel, vir a tratar de assuntos, que não têm só a ver com outras autarquias, vou imaginando a minha continuação nele, até que a voz me doa, ou que não caiam sobre mim, mais raios e coriscos. Assim, como Napoleão Bonaparte, militar e chefe de Estado francês, deixarei de combater sistematicamente com o mesmo inimigo, para não acabar por lhe ensinar a minha arte de guerra. Não sou parvo a tal ponto. Mas irei aqui tratar urgentemente da obra que está a executar-se ali, e que pretende ser a continuação de uma defunta variante, transformada em parque de sancionamento, e à falta de debate público, que espero espevitar, lá adiantarei ao doutor Ferreira Gomes, que a hora extinta cadeia com o marcan, não podia nem pode inviabilizar, a execução de rua ou de parque. Eu é que tratei do assunto em causa, e não o doutor Ferreira Gomes, como aqui disse. Mas sim, a coartar tal obra, estavam então, e gente esplendor imobiliário, hoje setor em crise. Tudo se passa, e ninguém fala nele. Com o doutor Ferreira Gomes, tratei, isso sim, em Lisboa, da candidatura que logrou a aprovação, da biblioteca municipal, a implantar no sítio onde, passivamente, veio a erguer-se, uma clínica, junto das escolas e dos centros escolares. Lembra-se, doutor Ferreira Gomes. Prometo desenvolver, em termos simples, como sempre fiz, nos relatórios das contas, de gerência. O que significou, significa aquilo, a que a Câmara, e o Presidente da Assembleia Municipal, apelidaram, diminuição de dívida, em um, ou dois milhões de euros. Note-se, diminuiu a dívida, proveniente das despesas, de investimento de capital, ou das correntes. É ou não exigível à Câmara, que informe, estar englobada, nos cem municípios, dos 308, embora com contrapartidas, menos gentes do que alguns? A quem, nas imediações, das vagas notícias, e simples notícias, de atirar para fora, o Estado emprestou, no caso de São Pedro Sul, 2.873.608 euros, para regularizar em dívidas vencidas, há mais de 90 dias, ao abrigo do Programa de Apoio à Economia Local, o Pael, sendo que as dívidas bancárias, não são elegíveis, e em bom rigor, não se inscrevem no passivo. Empréstimo, pois, ou antes mesmo, o recebimento de receitas de capital, com recepções provisórias de obras, com as respectivas dotações ou dívidas, em dezembro de 2013. Que dívidas foram e serão ainda pagas, e com que roupa, Sr. Presidente da Câmara, e Sr. Presidente da Assembleia Municipal? Atentas às queixas e às lamúrias de todos, e por todos conhecidas. Expliquem ou deixem explicar a quem sabe. Até para a semana. Discurso Direto. Opinião que conta.